Olá pessoal! Eu vou tocar uma música da Bárbara Bandeira. Fiz? Vai começar! A música chama-se Como Sou. Eu já tentei, tentei saber Mesmo quando não tinha ninguém a quem dizer Mas hoje eu sei, já consigo ver Mesmo quando mais ninguém de mim queria saber O mundo quer ver-me mudar Mas tu aí morraste-me a quem sou Tu sempre quiseste acreditar Quando mais ninguém acreditou E agora somos nós aqui no celular É que poder e viver Seja como for Eu vou, eu vou ser como sou Nada em mim mudou E eu vou dizer Que eu sou como sou Quando mais ninguém acreditou Houve alguém como tu para me fazer ver Que eu posso ser como sou Mais ninguém Só tu sabes Tudo aquilo que eu canto Sente os lados E ainda bem Que tu ficaste Mas quem eu quero Quando essa porta abre O mundo quer ver-me mudar Mas tu aí morraste-me a quem sou Tu sempre quiseste acreditar Quando mais ninguém acreditou E agora somos nós aqui no celular E agora somos nós aqui no celular E agora somos nós aqui no celular Só eu e tu aqui no celular Eu vou, eu vou ser como sou Nada em mim só Nada em mim mudou E eu vou dizer Que eu sou como sou Quando mais ninguém acreditou Eu vou alguém como tu para me fazer ver Que eu posso ser como sou O que eu possa ser como eu 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 sou E eu queria dizer que eu sou fã da Barbaria Bandeira Metam muitos likes nas músicas nevas E a Barbaria Bandeira Se o veres neste vídeo eu fui te ver à moita e gostam muito Tchau Valeu Desculpa mas Eu não vou ir embora Eu vou ficar com vocês Mas eu vou ter que ir fazer outro vídeo Por isso vou ter que me ir embora Tchau